A pó de ouro no ar, a pó de ouro no ar e mais um pouquinho de pó de ouro pra você. Gente, tem acontecido coisas assim milagrosas aqui no canal e eu fico assim, até eu fico assustada com as bênçãos, né? Claro, eu sei, eu sei, eu tenho absoluta certeza sobre o poder da oração, o poder da fé. Mas veja só, essa moça, vou abrir aqui pra você entender. Vamos chamá-la de Vânia, porque eu não gosto de passar o nome das pessoas pra não causar insatisfação. Chamá-la de Vânia. A Vânia disse que fez uma ferramenta nossa, em dois dias ela conseguiu ganhar, olha só, Eliane, boa tarde. Em dois dias eu fazendo Divino Criador, gotas de orvalho, eu consegui ganhar a quadra da Mega Sena. Olha, e aí vai, ela conta mais algumas coisinhas, mas vamos nos ater a isso. Gente, apenas dois dias. Gente, eu também fico assustada, né? Tudo bem que quando eu toco aqui no meu time e falo com Deus, porque o Divino Criador é Deus mesmo. Quando você fala Divino Criador, você tá falando com Deus, que é o Criador de tudo, tá? Que é o vácuo quântico, que é o universo, que é tudo que há, né? O céu, a terra, o mar, tudo é feito, tudo foram feitos pelo Divino Criador, que é o Deus, o Deus, nosso Deus Todo-Poderoso. E a Vânia disse que em apenas dois dias ela conseguiu a quadra. O valor eu não sei, eu não sei quanto foi a quadra, porque depende da, do sorteio, né? Depende do concurso, né? Mas, assim, muito bom, muito satisfeito, muito, assim, satisfação imensa. Eu fiquei muito satisfeita com isso. Quanto mais você tem milagres, mais eu fico feliz. Eu tinha parado de falar em loterias, né? Tinha parado porque eu acho, assim, que você consegue dinheiro, você consegue dinheiro com outras coisas, que não precisa ser loteria, tá? Não tem necessidade de você ficar tão desesperado com loteria. Uma ideia te dá dinheiro, né? Uma ideia. Aqui na minha casa, tudo bem, meu marido já conseguiu duas vezes. Não foram prêmios que deixassem a gente sem o trabalho. Não, nós continuamos trabalhando. Primeiro foi na Loto Fácil, um dinheiro pequeno, pouquinho, né? E outra vez foi na Quina, que nos tirou da vergonha. Mas, assim, da vergonha é da dívida dessas situações, né? Mas o que eu quero dizer pra você é, tem muitas coisas que você pode ganhar dinheiro. Você não precisa ficar só ali pensando, jogando a tua energia na loteria. Mas, se você deseja, eu vou te dar algumas ferramentas. Mas, antes, eu vou te falar do perfil. Fica aí que eu vou te dar a ferramenta pra você ganhar na loteria abençoada. Ferramentas essas que já foi comprovada, já tem lá registrado, tá? Em livros, em escrituras antigas, que eles fizeram e conseguiram. Mas, fica aqui até o final do vídeo. Mas, antes, eu quero te falar o perfil. Qual o perfil do ganhador de loteria? Isso são estudos, coisas antigas, tá? O perfil. Vamos lá. Vamos para o perfil. O perfil, vou te dar, deixa eu ver quantos são 10. 10, 10 passos. Se você não tiver nesses 10 passos, você procura e fica, tá? Se você deseja tanto o prêmio da Mega Sena. Então, vamos lá. Primeiro fato, é uma pessoa que trabalha. É um trabalhador. Não pode ser uma pessoa desocupada que pensa só em loteria. Segundo passo, é otimista, é positivo. Terceiro passo, ele tem planos. Quarto passo, ele usa a lei da atração inconscientemente. Ele nem sabe que é a lei da atração, mas ele usa. Isso confere com os antigos ganhadores, né? Através dos jornais, através das biografias. Eles usam a lei da atração. Quinto passo, ele diz que vai conseguir. Ele sempre fala que vai conseguir. Ele vai conseguir, ele vai conseguir, ele vai conseguir. Pronto, acabou. Sexto passo, sabe o que vai fazer com o dinheiro. Ele não é uma pessoa que não sabe, ele sabe exatamente. Eu vou comprar a fazenda tal, eu vou comprar a boi tal, eu vou comprar a casa tal, eu vou viajar para tal lugar. Ele sabe. Sétimo passo, ele aposta toda semana. Mas ele não aposta muito não, ele aposta pouco. Porém, constantemente. Uma cartelinha, né? Dois reais, quatro reais, uma cartelinha. Oito passo, ele participa dos bolões. Não tem bolão? Então, ele participa, tá? Nono passo, ele é um sonhador. Ele é um visionário. Ele sonha. Porque só quem sonha consegue. Dez passos. Se mantém. Dez e último passo. Olha, é uma pessoa que ele se mantém com a vibração elevada. Ou seja, ele se mantém feliz, grato. Ele canta. Eu estou feliz e grato, sabe? Não é pessoa triste, não. Pessoa triste não colapsa a loteria. Pessoa triste não consegue as coisas. Porque o dinheiro, o dinheiro segue a alegria e não a tristeza. Agora vamos para as ferramentas. Fica aí, fica aí que eu vou te dar o pulo do gato. Fica aí que eu vou te dar o pulo do gato. A ferramenta necessária para você ganhar na loteria. Para você conseguir o teu dinheiro abençoado. Eu vou te dar uma oração que o doutor Joseph Murphy ensinou, tá? E que muitas pessoas conseguiram dinheiro, né? Com a... De loteria ou de emprego. Sei lá, o dinheiro veio depois dessa reza. É... Vamos lá? Eu vou tentar deixar na descrição do vídeo. Mas você anota no seu caderno. De preferência que você cola, assim, numa parede. Ou no teu quarto. Ou na sala. Em qualquer lugar. Que você possa ler todos os dias. Ou melhor, que você possa fazer essa oração todos os dias. Every day. A rique... As... Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? As riquezas de Deus fazem parte da minha vida. Já pensou se acordar cedinho e falar assim? As riquezas de Deus fazem parte da minha vida. Suas riquezas fluem para mim como avalanches de abundância. Suas riquezas fluem para mim como avalanches de abundância. E eu agradeço por estar bem agora e por todas as suas riquezas. E você pode, durante o dia, falar... Loteria abençoada na ordem divina. Loteria abençoada na ordem divina. Prêmio abençoado na ordem divina. Eu amo, eu abençoo e eu agradeço. O prêmio abençoado da loteria. Tá? E, para finalizar, gotas de orvalho, que é o carro-chefe aqui do nosso canal. É que nós estamos fazendo sempre gotas de orvalho. E coisas maravilhosas têm acontecido. A moça que ganhou na Mega Sena, que ela fez só dois dias, ela fez o seguinte, ó... Divino Criador, limpa em mim com gotas de orvalho. Todo mal. E transmute tudo em pura luz. Eu, Vânia, abençoada e milionária. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata. Eu te amo. Se você puder fazer isso 108 vezes, maravilha, né? Se não, faça conforme a tua energia. Se você gostou desse conteúdo, eu sei que você gostou, né? É um conteúdo que muda vidas. Então, não deixe de dar o seu like abençoado. É um conteúdo maravilhoso. Então, dê o like, compartilha com o teu pai, com a tua mãe. E vamos junto nessa festa, que aqui é só pó de ouro. Aqui é só alegria. Tá bom, meus amigos? Aqui é só alegria.